E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, estamos aqui no começo da live e eu quero pedir pra você, que se você ainda não for inscrito no canal, é o de sempre, né, irmão? Dá aquela moral pra nós aí, se inscreve, deixa o seu like. E, ó, subiu um superchat aqui do Igor, deixa só o... Sei lá, quem tá passando aqui de helicóptero passar. Ô, Kaique, pega a água lá. Cadê o Igor? O Igor... O Igor Gregor mandou aqui. Eu ia falar Igordão, mano, mas é o Igor Gregor. O Igor Gregor mandou aqui. Boa pergunta dele, ó. Bom dia, casal. Qual lado positivo você vê para o Bolsonaro e a direita depois dessas eleições, certo? Eu conversei um bagulho parecido com isso na live que a gente fez lá, eu e o Paulo Figueiredo, entendeu? Eu participei do canal dele. A live não foi aqui, foi no canal dele. O lado positivo, o lado positivo é o seguinte, o Bolsonaro hoje, o Bolsonaro hoje é a nossa maior liderança de direita. Ponto. Ponto. Não tem outro, não tem outro, tá ligado? O que é uma coisa boa e o que é, ao mesmo tempo, uma coisa ruim. Por que é uma coisa ruim, tá ligado? Porque tirando o Bolsonaro, se a gente pensar assim, vamos supor que o... Como é que é a palavra que o Mano usou agora há pouco? Elegibilidade. Elegibilidade. Estão tentando deixar o Bolsonaro inelegível. A Crede vai até falar sobre isso mais tarde, né, amor? Sim, tem pouco. Estão tentando entrar com uma ação para deixar o Bolsonaro inelegível. Suponhamos... Vamos supor que eles consigam, certo? Deixar o Bolsonaro inelegível. Hoje nós só teríamos dois nomes de direita. Um é o Zema, que vem do Novo, certo? Então a gente sabe pouco sobre ele. Dois é o Tarcísio, que é um excelente administrador, mas eu não sei como é o pensamento do Tarcísio sobre as pautas que a gente, tipo assim, olha para o Bolsonaro e fala Caralho, essa daí é foda. Essa pauta é foda, hein, Bolsonaro? Puta! Não! Porra! Gostei. Eu não sei como que é o Tarcísio no dia a dia dele sobre isso. Por quê? Porque nos últimos quatro anos a gente só falou do Tarcísio em relação a trabalho. Tudo que foi perguntado para o Tarcísio foi em relação à administração. Tudo que foi perguntado ao Tarcísio foi em relação a essas coisas. Então, tipo assim, eu só sei como que é a cabeça do Tarcísio. Eu não sei se o Tarcísio é um excelente administrador, mas se ele tiver a oportunidade ele vira um Rodrigo Garcia. Tá ligado? Ele vira um Dória. Ele... Não, um Dória eu não diria, não, que ninguém pode ser comparado ao Dória, mas sei lá. Um Fernando Henrique. Quem me garante que numa escorregada o Tarcísio não vira um Fernando Henrique, um Rodrigo Garcia, um Eduardo Leite? Tá ligado? Até agora ele não mostrou isso. O que ele mostrou até agora? Ele falou, mano, eu sou o cara que trampa. Pá! Sou o cara que trampa. Certo? Negão, você acha que o Bolsonaro vai se candidatar para 2026? Não. Eu acho que vai ficar entre Tarcísio e o Zema. apostaria, se eu fosse apostar, e eu não sou um cara de aposta, então não vem comigo apostar, eu apostaria no Zema. Por quê? Porque o Tarcísio muito provavelmente vai tentar a reeleição. Certo? Eu não acho que o Tarcísio vai partir para o governo federal, a não ser que ele faça um excelente mandato aqui como governador, o que eu duvido, já que é o Lula que está como presidente. E o Lula, por sua vez, vai querer jogar um outro para tentar a governança aqui. Muito provavelmente, Haddad. Tá ligado? Muito provavelmente, Haddad. O Bolsonaro, então, seria uma excelente liderança para continuar fomentando, tá ligado? Esse sentimento que a gente tem hoje. Eu não vejo outro nome que fomente isso. Eu não vejo outro nome que coloque gente nas ruas. Eu não vejo outro nome... E aí você teve uma outra pergunta, não sei se foi nessa, aqui, deixa eu ver se foi nessa, que o cara pergunta dele e preso, né? Ou foi na outra, amor? O cara perguntou na outra, né? Acho que foi na outra, não lembro. Mas qual que é o contexto do... Tem assim, tem gente que fala que vão tentar prender o Bolsonaro. Foi nesse que eu falei, mano? Não sei. No que o mano mandou aqui. Tem gente que fala que vão mandar prender o Bolsonaro por qualquer motivo. Eu não... Ah, foi esse mano aqui, ó. Negão, vão prender o Biroliro por incentivar atos antidemocráticos. Eu não acredito que o Bolsonaro seja a ser preso. Por quê? Principalmente por causa do que está acontecendo nos últimos quatro dias. Nós estamos gravando o dia 4. Do que está acontecendo desde segunda-feira, eu não acredito que vão inventar alguma coisa para prender o Bolsonaro. Acredito que tentem tirar a ineligibilidade, deixar ele inelegível. Isso eu acho que não só vão tentar, como já estão falando em tentar. Quanto a prender... Quanto a prender por enfiar... O Paulo já discorda de mim, o Paulo Figueiredo. Ele não acha que vão. Ele fala assim, negão, eles vão. Não é que eles vão tentar. Eles vão prender o Bolsonaro. Eu não acredito. Porque isso faria do Bolsonaro um mártir. Tá ligado? Isso faria do Bolsonaro aquilo que quando o Lula estava preso, eles não conseguiram. Porque o PT tentou vender o Lula como um mártir. Tá ligado? E o PT não conseguiu. O PT só conseguiu o Lula preso. Tanto que ele ficou dois anos. Eu era um cara que apostava que o Lula ia ficar um mês. E olhe lá, tá ligado? Se ele não saísse com o habeascoopio três dias depois. E não. O Lula passou dois anos preso. Tá ligado? É. Preso, entre aspas. Mas preso. Tá ligado? Não estava lá na sede da Federal, mas estava preso. Eu acho que se os caras prendem o Bolsonaro, transformam o Bolsonaro num herói dez vezes maior do que o que ele está agora. Dez vezes. Fácil. Dez vezes maior do que ele está agora. O que tornaria ele o cara que vai eleger qualquer um. Essa fomentação que a gente vê agora ficaria muito pior, mano. Muito. Ó. Muito. Negão, sobre esses atos que estão acontecendo agora. O que você acha que vai acontecer? Nada. 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 O negócio vai começar a despertar. Dispersar, quer dizer. O pessoal vai se tocar que o exército não vai fazer nada e vai começar a dispersar. E aí, quando mais pra frente o Brasil tiver zoado e precisar de uma manifestação, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá ligado? Porque o povo vai olhar e vai falar assim, ah, mas quer saber? Vamos tocar o foda-se. Eu sei disso por quê? Porque eu já vivi nesse país. Eu vivi num país, eu já vivi num país, mano, nesse Brasil, onde o pessoal olhava assim e falava, quer saber? Foda-se. Tá ligado? Eu acho que é isso que vai acontecer. E se os caras prendem o Bolsonaro, eles ressuscitam o que está acontecendo exatamente agora. Por isso eu acho que o Bolsonaro não será preso. Mas eu acho que os caras vão conseguir a ineligibilidade dele. O que também dane-se, porque eu acho que o Bolsonaro não tenta ser presidente em 2026. Eu duvido essa. Mano, o Bolsonaro era um em 2018. Ele é um Bolsonaro totalmente diferente agora. O cara envelheceu 15 anos, velho. Tá ligado? Ele tá só o pó da rabiola agora, mano. Agora, que ele vai ser uma puta liderança de direita, que ele vai ser aquele símbolo, que ele vai ser o linha de frente, talvez, da criação de um partido que eu duvido que deixe ele fazer. Mas, porra, tem quatro anos agora, tá ligado? Talvez, né, mano? Vamos ver. E aí